Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem, como vai a sua vida? Faz barulho aí meu povo! Exatamente agora, 15 horas e 31 minutos e já começamos com esse clima gostosão Seja bem-vindo Freitas! Tamo junto! Pagode do Freitas, o que te deu na cabeça, mano? Cara, na realidade isso aí é algo antigo, no qual a música me acompanha há muito tempo, né? Ao menos no chuveiro E aí... Quem nunca, né? Exatamente! E aí, de uns tempos pra cá, o destino resolveu colocar uma pessoa na minha vida Na qual despertou novamente esse interesse em relação à música Que foi o Davi O Davi hoje trabalha comigo na mesma empresa Quando ele chegou, a gente trocou uma ideia sobre música A coisa foi indo, vários pagodes privados dali e daqui Vamos lá, pagode do Freitas, vamos! Então bora! Caraca, mano! Tá, mas ele chegou, tipo assim, onde vocês se conheceram? Ele te viu cantando? Onde? Tipo assim, me explica isso melhor Claro, claro, na realidade o que que ocorreu? A resenha começou num determinado dia Se estendeu por mais alguns tempos Em relação a ele pedir pra me mandar áudio Ele me ver cantarolando e por aí vai Ah, que show! E ele disse, cara, tu tem uma voz muito bonita Eu acredito no teu potencial Eu acho que de repente alguma questão técnica Algo mais voltado aí Onde tu tenha que, obviamente, construir Mas tu tem tudo pra dar certo Depende somente de ti E aí eu comecei a acreditar nele Fez bem, fez bem Porque aí já tem uma família atrás Apresenta a galera aí É, hoje a gente trouxe aqui, então Jeff no cavaco Davi na viola E o Fernando no pandeiro Um negativo Jeff no cavaco Davi na viola E o Fernando no pandeiro Pau, o Fernando ficou lá Parece um gnominho, tá ligado? Tá escondidinho ali o homem Tá escondidinho Sejam bem-vindos, galera É um prazer receber vocês aqui E como é aturar o Freitas? Ele incomoda? Incomoda vocês? É de boa É de suave na nave Ah, o gordinho gostoso de trabalhar Tá ligado? A gente incomoda ele, né? Capaz, não Fale-me mais sobre isso Pô, tu fica incomodando o cara? O cara é estrela, rapaz A gente incomoda pro bem dele, sabe? Pro bem, aquela coisa Não, vamos aqui Aquela crítica é construtiva, sabe? Ah, isso Eles me puxam bastante Eles me puxam bastante É bom tá rodeado de amigos assim, cara É, eu vou te dizer que assim A união que a gente tá Que a gente tá tendo Com esse time que a gente tem hoje Ela realmente tá contagiando Não somente a nós Que estamos ali No nosso pagode Mas a galera que Acaba aproveitando e curtindo Esse momento Pede de novo, né? Pede mais Então até agradecer aí A presença A presença que não Não ocorreu Do nosso grande parceiro O Ziel Lá da Setebol Na SIS Brasil, né? Onde ele trocou uma ideia Conosco aí Nos ajudou nesse projeto aí Iniciamos ali Vai fazer um mês mais ou menos Tocamos uma vez ali Ele pegou e disse Que o pessoal todo gostou Queria que a gente fizesse mais E aí domingo agora A gente fez um evento Onde tivemos participação especial ali Do Tute e do Piração Foi lá dar uma moral Caraca, queridas Queridas Foi muito massa Muito massa Não só gostou Como assim Com o talento de vocês Não por pouco Vocês estão aqui hoje Conosco na Rádio Nova Metrô A gente preza e priva A qualidade E te trazer aqui É a certeza disso Que tu tem a qualidade Tá chegando agora Quanto tempo, mano? Cara, na realidade Vai fazer Quantos anos tu tem? Eu tenho 30 anos Puxa, não, não Faz barulho aí Faz barulho aí Caraca, formou O que que tu tá usando, mano? Pelo amor de Deus Cara, eu dava lá Os 19, 21 De boa, assim De boa Suavão, né? Gurizão, pá Mês que vem Mês que vem 31, daí já sobe 15 filhos já Aquela coisa toda Já teve 7 casamentos Pô, pelo amor de Deus Não, na realidade Assim, 30 anos Sou casado, né? Tenho uma esposa A Rafaela Até mandar um beijo pra ela Dizer que eu amo muito ela Tá me apoiando nesse projeto Aí nós temos dois filhos Que bom, que bom E eu disse pra ela Vamos levar e vamos ver onde vai dar Se Deus permitir Se o Papai do Céu abençoar A gente colhe os nossos frutos lá na frente Mas a intenção é humildade Pé no chão sempre A gente sabe que tem muita gente aí nessa trajetória Já há muito mais tempo, né? Então a gente agradece na realidade Quem está nos oportunizando De podermos mostrar lá O nosso som A nossa verdade E obviamente que a gente vai ficar muito feliz aí Se as coisas forem acontecendo Conforme o Papai do Céu ir permitindo Maravilha Aí que eu gosto, pai E é um gordinho ativo, tá ligado? Ele fala Não, porque pai Porque às vezes os caras sentam ali E ficam Bato, vê? Eu estou aqui Não, pai Não se enrola Aquela coisa toda Comunicação Gostei E a galera já está comentando Desse pagode aí Cara, como é que é? Conta pra nós Aonde é? Como é? Quando que é? Quais são os próximos Que eu quero estar ali? Porque o pessoal ali do Sarandi Pertinho Eu moro ali no Rubem Berta Dá pra descer É a mesma descida É a mesma longa que nós descemos Então, na realidade A gente vai abraçar a Sete Wall O Ziel é o nosso Não, não, não Para aí, para aí Exclusivo Agora pra vocês Na live Pra vocês que estão só nos ouvindo Na Rádio Nova Metrô Exclusividades do Pagode do Freitas Faz o corte E corta pra ele Na realidade, então A gente vai abraçar ali O projeto junto ao Ziel Que foi quem nos oportunizou De apresentar o Pagode do Freitas O primeiro Pagode do Freitas Ali foi com ele Pro público O pessoal abraçou A gente teve um repeteco Já estão pedindo dados O Ziel já está E aí? Qual vai ser o próximo? Quando? Vamos de novo Então vai ser algo Que a gente vai agora Verificando junto a ele Pra gente continuar E iniciarmos ali Esse projeto É claro que ainda tem Muitos casos De eventos privados Que a gente faz Pra amigos, familiares Amigo do amigo Que vai chamando O pessoal gostou muito Até amanhã A gente tem uma resenha Pra fazer Final do dia ali Tudo mais Aonde? Aonde? Mais um evento privado Esse é privado Esse é privado Esse é privado Aí tu me quebra Porque eu já fiquei aqui Eita Pagode do Freitas E o mais legal de tudo Acho que a gente Tá vindo numa crescente Desde o domingo Poder Obviamente participar Aqui Agradecer a vocês Pela oportunidade Desse espaço A honra é nossa A gente sabe Que é difícil Tá nesse dia a dia Nesse corre Semana que Depois desse evento Agora Amanhã Vamos deixar esse final De semana mais óbvio Pra gente ir alinhando Alguns planos Mas na semana que vem Eu e o Davi Junto com o Vlad Nosso bem divulgadinho Um abraço Vlad e ele E vamos subir Pra Santa Catarina A gente vai lá Pra Itajaí Até essa história Depois o Davi Pode contar melhor aí Mas o Davi Ele é amigo de infância Do Marcelinho de Holanda É papai santa Vou ali Vou ali Pega um É pra tocar Paz gringo Oxi O Davi Ele é um grande Amigo de infância Do Marcelinho de Holanda Lá do grupo Sem Abuso E ele veio me contando Muito a trajetória dele Na música Com os familiares dele Com essas pessoas Que hoje já vivem da música Alguns não mais E ele pegou E me disse assim Cara, eu tô indo Tô de férias O que que tu acha? Eu, cara Vou tentar arranjar umas folgas Vamos junto contigo aí Vamos junto contigo Já pediu o aval da patroa A patroa liberou Então vamos subir O mais difícil O mais difícil era isso Só o que me preocupava Eu, cara Duas crianças Uma de um ano e meio Outra de oito anos A patroa Quatro dias em casa Não vai ser mole Mas eu prometo Te recompensar Ai, ai, ai Vamos Não, ó Faz o corte, patroa E cobra depois, ó Mas daqui a cinquenta anos Vem ali Eu tenho aquela Gravação Da rádia E é isso, cara Vamos levando Vamos ver no que que vai dar Se Deus quiser Já deu certo, né? Já deu certo Já tá dando certo Porque aqui na live Já tem até gente pedindo música É sempre assim, mano Na realidade é Ela pediu, ó Suelen Condo Izele Freitas Olha eu te pedindo música De novo Canta alucinado Vamos então Bora, pessoal Um beijo Ficou na lembrança Deixando o desejo Nem sei o que dizer E agora Beide a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe um dia O inesperado Me traz esse prazer De te ter de novo Andei a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás Não é demais Se é por você Eu hoje liguei O rato escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Uma hora Lembrei Que por você Já passei Eu hoje liguei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Uma hora Uma hora Lembrei Do que Que por você Já passei Pagode do Freitas Faz barulho Aê Sem pensar muito A música da patroa Sem pensar muito A música da patroa Pra ela Pra ela agora O vivaço Já que tu fez Promessa Só de olhar Só de olhar Pra você Eu fiquei Eu fiquei apaixonado Tanta loucura Vai entender Coração tá disparado Eu tô te querendo É pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem Tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Só não arriscar agora Depois como vou fazer Pra tentar Conquistar teu coração Eu nem sei como explicar Que o que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamou a atenção Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade E ao me alçar Nem ir embora Tô ficando com saudade Tô ficando com saudade Eu nem sei como explicar E ao pensar Em ir embora Hoje Pra quem tá curtindo essa live E curtiu a anterior Hoje é um dia de muita emoção Nessa rádio Pelo amor de Deus Vocês querem me quebrar os malucos Os malucos vieram na maldade comigo Pô Só canção Gustavo Lins Cara Olha isso Olha isso Mano Gustavo Lins É meu mestre Aí tu canta e escreve Pô Mas é meu mestre Cara Um cara que eu admiro muito Acho que todo mundo respeita Cara Tu para pra ver Eu acho que Todos os músicos Ah tá faltando uma música Pra completar o DVD Bota Gustavo Ferrugem Belo Todo mundo gravou Gustavo E aí tu vem Me quebrar as pernas Porque deve ser isso Que tu faz com o povo Quando eles vão te ver Na realidade Na realidade eu falo pro meu produtor Que eu chamo ele de meu produtor O Davi Já é Já é meu produtor Se tu aceitou ele é Nem importa ele aceitar A minha verdade é essa A minha verdade são músicas românticas São músicas que tocam o coração Do povo como um todo E eu digo pra ele Cara a gente tem que seguir nessa linha Nessa vibe É isso aí que é a minha verdade E é isso E tem uma galera que mete aquela Não porque eu vim pra dançar Mas na real todo mundo tá procurando alguma coisa Pra se apaixonar E pra dar uma Não é no fundinho No fundinho É que não achou A coisa interessante ainda Exatamente A música que tu vê assim Bah essa daqui Quando toca no show Se eu canto Essa galera vem E não tem erro Que é aquela Tu já sabe Bah agora eu vou botar aquela Que é pra dar no meio E vou chegar onde eu quero Tem várias na realidade Hoje que a gente percebe Tendo em vista Esses grandes Sucessos de grandes artistas Que a gente vê pelo Brasil Mas tudo que digamos assim Tá na moda Que a gente enxerga O pessoal vem junto Nosso primeiro beijo Da Gloria Groove Me bloqueia do Ferrugem Tem até uma E ela bloqueou o carinha Ela bloqueou E até algumas coisinhas Um pouquinho mais antigas Que a gente acaba dando uma riscada Que é legal pra trazer pro público Também uma vibe um pouco mais diferente Vamos puxar aquela Davi? Pode ser Puxa aí pra nós Aquela do Moreno lá Da Vitória Vamos lá Ela riu do meu cabelo Sem me conhecer Eu que sou um cara esperto Já colhei pra ver Qual que era Da morena Com sorriso lindo Do olho azul Começamos Paco louco Sem nem perceber Sombriese Talvez seja melhor nem dizer Lá da zona oeste Ela é menina Da zona sul Menina mulher Menina mulher Intimida atitude De quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude Ela é sol É verão É poema É canção Que alegra o meu coração Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Uh 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 Morena Ei Dali pra frente história começou a complicar Ela foi, correu embora e levou meu colar Até me mandou uma foto Jurando que não foi por querer Eu fingindo acreditar que estava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Morena, malanda, você não me engana, eu sei que foi por querer Menina, mulher, tímida, atitude, de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão É poema, é canção que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralizei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a sua saia e você beijava a minha boca Meu Gustavo, meu Gustavo, deu brabo no coração, tu falou pra ele Eu tô tendo problemas com a minha reunião lá em cima, por causa dele Na realidade, resenhando um pouco, tudo começou quando eu vim morar ali no Morro Santa Teresa Eu devia ter entre 11 e 12 anos, mais ou menos E aí teve um grande parceiro que eu acabei conhecendo nessa estrada Que foi por acaso, ele tinha uma barbearia ali na Moab Caldas É o Negudé, famoso Negudé Negudé, alô Negudé, esse monstro é teu, hein E aí o Negudé cortava ali, tal, 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 o cabelo E no final do expediente, eu lembro que quando ele ia fechar a barbearia Ele puxava o cavaco e começava a resenhar Ele e o cunhado dele Caraca O Márcio, o Cairo E eu, cara O Márcio é aquele rapaz assim É, exatamente, bem finíssima E aí até mandar um abraço aí, Negudé, Mick Vulgo, Mick, né, o Márcio Cara, e aí quando eu ver, um dia eu fui lá, troquei uma ideia com ele Falei pra ele, cara, bah, vi que tu puxa o cavaco ali, tal Ah, o que é, tu gosta? Eu, bah, cara, adoro música Ele, ah, então tá, puxa alguma coisa aí Aí comecei a puxar algumas coisinhas com ele ali, de arreganha e tudo mais Aquela brincadeira toda A coisa foi indo pra um outro ritmo E conheci uma galera Conheci o Gerson Conheci o Cabelinho Conheci o Juliano Ortiz Vamos, gente! E nessa época, cara, eu lembro que o Babu Que é primo do Negudé e do Gustavo Martins Ele pegou e gravou a reinauguração lá do Salão do Negão Da Barbearia do Negão E, cara, ele fez um, bah, vamos fazer um evento De família mesmo Vamos juntar a galera aqui Quem toca o quê, tal, tal, tal E vamos lá Vamos gravar nesse dia a reinauguração E o Babu entrevistou o Dé Caraca! E nesse meio tempo Esse dia foi um domingo ali Resenha, pagode o dia todo Nesse meio tempo ele pediu pra mim cantar Porque ele já sabia que eu cantava com o Dé ali Aquela brincadeira toda E eu lembro até hoje as frases do Babu Ali, ali a gente Arroba, Babu! Forte abraço, querido! Ele já ouviu a voz do garoto Ele manda bem Então pode chegar que é acústico ao vivo aqui mesmo Em alto e bom som E largou o mic aqui e vai Vai! Até errei a letra Mas foi muito bom Cara, devia ter uns 15, 16 anos no máximo Daquele tempo em diante que eu conheci o Negão Caraca! E aí parou, cara Priorizei os estudos A questão de trabalho Me mudei Enfim, casei Estamos há 13 anos junto Eu e minha esposa E aí diante dessa situação Apareceu o Davi depois Agora vai fazer dois anos e meio Mais ou menos Sem um objetivo Ou sem algo maior Algo além Exatamente, exatamente Então, cara, nessa questão de ser um pouco sonhador De querer acreditar um pouco mais em si De vendo pessoas que não são da música E pessoas que são da música Pô, domingo agora O Tute veio Bá, cara, tu canta demais Pô, como assim? Tute? O Tute, cara E gente finíssima Então, fora isso As pessoas Familiares, amigos Todo mundo que já te conhece Mas é aquela coisa Quem é muito de perto A gente fica desconfiado Ah, tá falando pra agradar Mas, cara Eu acho que é isso, entendeu? Essa é a minha trajetória Ela começou nisso Até eu conhecer o Davi A gente se encontrou Nessa questão da música Se conectou E daqui pra frente Vamos ver o que vai dar Caraca, mano E tipo assim Tu paira Num grupo de amigos Musicais legal Tipo, Gustavo Martins O Dé A galera ali Cara, eu Piazão Eu enchi o saco do Gustavo Ele morava lá na Cruzeiro Não sei se ainda mora ainda Que ele tinha um estúdiozinho Nos fundos de casa Ixi Era atrás da barbearia do Negão Isso, é exatamente Atrás da barbearia do Dé E eu conheci o Dé Por conta Não Eu tinha uma banda Na época Samba Trevido E aí meio que a gente Tinha uma amizade A Fuca A galera do Samba Tri Do Samba Tri Aí terminou o Samba Tri E eu continuei amigo do Gustavo Aí comecei ir na casa dele Ô meu, tem uma letra Ô Negão, tem uma letra E ele sempre receptivo Parceiro Tipo, não, traz aqui Vamos ver Vamos ver o que que sai Nunca saiu Nunca saiu Alô, Gustavo Martins Mas a intenção foi boa Eu lembro, hein Eu lembro, hein Nunca saiu Mas eu lembro E cara Parabéns, mano Parabéns Porque realmente Tu tem uma qualidade vocal Tu tem A coisa do artista Uma boa colocação Uma dicção bacana Tu lê? Cara, procuro sim Fazer diversas leituras Mas é aleatório Não é alguma questão específica É um cara super fluente, irmão Sabe? Tu sabe colocar a ideia Que tu quer passar Tranquilamente Mas eu não vou babar teu ovo Tá ligado? Porque eu não tô aqui pra isso Vocês tão me pagando pra outra coisa Eu tô babando do Júnior Vamos de música Agora a gente vai puxar Uma coisinha mais A Rafa Queiroz Minha esposa E o Davi Pinheiro Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho Galera ligada na live Muito coração Tão te amando Tão te amando É agora Dá no meio Vamos então Vamos naquela coisinha Diferente Vem brabo Ela é um perigo Não tem juízo Não nega fogo É de bater de frente É levadinha Assanhadinha Tem um talento natural Que deixa achar pra quem Faz cara de malvado É muito bem falado E diz que é muita areia Pra quem tem caminhãozinho Uma pimenta ardente É um caldo fervente Queima a boca de quem Não sabe comer quentinho Ela pega geral Ela pega geral Ela pega geral Ela pega geral Eu quero que eu quero ouvir Ela pega geral Ela pega geral Ela pega geral Ela pega geral De mulher, hein? Vivo maníaca, ela só cresce e dá O que evitar já é, toda hora quer Ninguém consegue acalmar o furacão dessa mulher É o perigo, não tem juízo Não leva ao fogo, é de bater de frente É levadinha, assanhadinha Tem um talento natural que deixa chapaqueiro Faz cara de malvado, é muito bem falado E diz que é muita areia pra quem tem caminhãozinho Uma pimenta leite é um caldo frevente Tem queima a boca de quem não sabe comer quentinho Ela pega geral Ela pega geral Ela pega geral Ela pega geral Como é que é, como é que é? É o pagode do preto Ela pega geral Ela pega geral Ela pega geral Vivo maníaca, ela só quer se dar O que evitar já é, toda hora quer Ninguém consegue acalmar o furacão dessa mulher Vivo maníaca, ela só quer se dar O que evitar já é, toda hora quer Ninguém consegue acalmar o furacão dessa mulher É meu perigo Não tem juízo Não nega fogo É de bater de frente É levadinha, assanhadinha Tem um talento natural que deixa chapa quente Vai barulho, é pagode de freitas na Rádio Nova Meu tô, rapaz Pagode do freitas Ah, eu me acabo, os pupilos Os pupilos do Zé Caraca, irmão Ele só canta música de gente ruim Ele vai assim Mais fácil É, é, é Pelo amor de Deus Eu adoro quando os caras trazem um coral Que aí eu posso caminhando no fundo Eu já baixo aqui que é pra não passar o fiascão Mas eu fico É sensacional, cara Pô, parabéns, mano Obrigado Que Deus abençoe E agenda Como é que tá a agenda Fale da agenda pra nós Cara, na realidade como é um projeto novo A agenda tá livre A gente tem aí alguns eventos privados Quanto diz projeto novo é um mês? Um mês mais ou menos Não, me tira Um mês Ah, eu larguei Eu fui pra casa Não, um mês, mano Um mês, um mês Pagode do Freito, um mês A gente iniciou É, essa galera que tá conosco agora Que é uma galera unida e tudo mais A gente iniciou por volta do início do ano mesmo Né Com o perdão da redundância Mas o que que aconteceu? A gente foi se juntando Alguns misturados ali Entraram, saíram e tudo mais Até que a gente achou uma galera que tá ali E tá junto Tudo que é evento é o mesmo time E aí a gente iniciou lá no Samambar, né Na CIS Brasil Tocamos algumas vezes lá Mais alguns aniversários Né, algumas coisinhas ali E do nada Vê essa história então De cara, vamos fazer isso aí Virar algo sério Porque potencial todo mundo tem É só acreditar e levar isso adiante Então conversando com o Davi Já que o grupo ficou Descanteio Tipo, ah, não vou decidir o nome do grupo Eu, Davi Cara, bota pagode do Freitas Vai E o Davi Então tá Largou lá no grupo Pagode do Freitas Ninguém disse que sim Ninguém disse que não A galera comprou Estão aí junto Todo mundo gostou Quem disse não caiu do grupo Vai, vai Tá sobrando Tem nego demais já E aí deu certo, cara Deu certo A gente iniciou com o pagode do Freitas E quando tivemos então O nome do projeto Pagode do Freitas Foi que o Zéu apareceu Que daí ele trocou uma ideia Com o Davi Disse que gostaria então De nos ver Pra tocar lá Nós tocamos Uma vez Todo mundo gostou Comprou a ideia E ele veio com Cara, temos que fazer Um outro projeto Com participação especial Bem divulgado Pra que a gente consiga Cada vez mais Tê-los aqui Porque o pessoal Não para de pedir E aí foi, cara Esse domingo agora Que passou Foi um grande dia Onde a gente conseguiu Obviamente Além da presença O Belo O Junior Belo Tava lá O Tucci Tava lá também Tiveram outros grupos Que acabaram tocando Posteriormente, né Então foi algo Que o pessoal todo Abraçou E o Ziel já começou A incomodar o meu produtor Preciso de uma outra data Aí, claro A gente vai conciliando Com a família também Save to date Isso aí Mas tá muito bom, cara Muito bom Eu fico muito feliz Que tá todo mundo Comprando essa ideia E que todo mundo Também tá acreditando No meu potencial E no potencial Do grupo como um todo Eu acho que essa união É o que faz com que a gente Perdure e siga adiante Nesse projeto Infelizmente, nós temos Que encerrar Em algum momento E estamos bem perto dele Faltando um minuto Mais um, mais cinco Não é mais cinco Antes Mas antes Antes Oi? Manda um beijo pra Pama Ali também Ali, ali Vai Teribizinho Ah, sim Sem sauna Sem sauna Sem sauna Ah, certo Beijo, Davi Beijo E aí, Davi Vai mandar um beijo Também pra mãe Claro, sempre Sempre Manda aí um beijo Pra quem tu quer Então Beijão pra Brenda E aí, Fernando Queria mandar um beijo Pra minha esposa Tainá Que cuida da minha nutrição Também Meu nutricionista E minha esposa Alô, Tainá Esposa do Fernando Do Fernando Que cuida da nutrição Dele E do meu coração E do meu coração Ah, tu viu como é que faz o bagulho, mano? Tu viu como é que é o negócio, irmão? É nesse nível E vamos aproveitar pra já O que tu fez ontem pra estar hoje fazendo isso? A história que eu fiz Eu entrei em todos os fundos Ah, lá, 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 lá Viu como é que é a resenha? Eu não creio, eu não creio Ele pôr todos os fundos da Baia De paz Eita, não, não Tá salvo, tá salvo E a Tainá, ela é a nossa, né? Eu ia dizer agora Agradecer a nossa videomaker Tainá aí Que nos deu uma baita de uma moral no domingo lá Tirando fotos Filmando o nosso projeto que foi feito lá no Ziel E agradecer demais, aí ficou muito Faz barulho, faz barulho pra nós Faz barulho pra nós Meu aniversário é com vocês Diz ela Suelen Kondolsegler Pior que é mesmo Pior que é Pode me ligar que acerta comigo Não dá nada Sua, qualquer 500 mil aí Leva os gurifacinhos Não vou te cobrar muito caro, né? Não passamos o cachê ainda, né? Depois a gente conversa Tá tranquilo, tá tranquilo Negocia comigo A gente divulga na rádio Mas a gente tá divulgando É isso aí, é isso aí Essa é a jogada, né? Essa é a questão Agradecer aí a todo mundo Que ficou presente na live aí Muitos amigos aí presentes, né? Nos prestigiando aí E agradecendo também a oportunidade O espaço que vocês nos deram É muito importante, obviamente Pra quem tá iniciando aí Um trabalho, um projeto Pra que a gente consiga Ter essa parceria Com os demais aí Que isso aí só fortalece cada vez mais a equipe Alguém, eu acho que muito especial Tá te mandando Boa sorte, filho A Rê Queiroz Minha sogra Sogra Aêêêê definita Olha, guri Guri começou a vida bem Tá de bem com a sogra Mais vada Agora sai pra tocar direto Tranquilo Eu vou representar lá em Santa, hein, sogra Ai, ai, ai A sogra vai junto Que ela soube que subiu o cachê já Pra encerrar, então, é tudo contigo Tu que manda, passa o arroba Já que tu não quis me passar a agenda de shows Arroba Pagode do Freitas Sigam lá, pessoal, no nosso Instagram Por gentileza Arroba Pagode do Freitas E aí vamos resenhar, vamos conversar lá E vamos ver a questão do cachezinho aí, mas tá tranquilo Aproveitem agora Que ainda dá tempo, tá barato Dá pra pegar o homem facinho Depois que subir pra santa, mano Ixi Já começa no contrato Eu desço de Camaro Eu só vou se tiver tantas toalhas brancas Quinze pretas e aí vai Tudo contigo, meu irmão Como tu disse que eu só venho com coisinha diferenciada Vai fazer isso de novo Vai fazer isso de novo Pra encerrar a live, tá? Murei é ruim, ele não é malvário Te ver com outra pessoa Eu não imaginava Queria ficar assim O coração chegou até erras batidas Eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar Seu cheiro O jeito que a gente se amava Mas eu vou te pedir um favor Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora E vai embora Mesmo eu odiando despedidas Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida Esse meu coração que não te esqueceu Me bloqueia Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu Vai embora Vai embora Mesmo eu odiando despedidas Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida Te ver com outra pessoa Eu não imaginava Eu não imaginava Queria ficar assim O coração chegou até erras batidas Eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar Seu cheiro O jeito que a gente se amava Mas eu vou te pedir Um favor Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu Vai embora Mesmo eu odiando despedidas Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida Esse meu coração que não te esqueceu Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora Mesmo eu odiando despedidas Me deixa aqui sozinho Vamos lá De ver com outra pessoa Eu não imaginava Queria ficar assim Quem gostou o bate-palo? Ô Zé! Não traz mais esse guri, cara! Bloqueia! Essa música foi pra ele Pro Jeff Adag Que ele pediu aqui na live Antes de tu começar a cantar Ele botou Jeff Adag colocou Me bloqueia do Ferruge Canta aí Freitas Pô, tamo junto A Rafa Soldado esperto E a Nutri Tainá Silva É? Ah! Ela tá ligadinha Que só mandou mensagem Depois que tu Ah, não, tá Gostei, gostei Hoje tem Gostei, admito Hoje tem nutrição Caetano Will Sucesso, rapaziada Rafa Pagode do Freitas Arroba Pagode do Freitas Botou um Insta Parabéns, querido sobrinho Sucesso pra vocês Tânia Regina PSQ Tia, titia Pô, tia, família Todo sucesso do mundo Pra vocês Andrew Titi Douglas Caraca, mano Que bem complicadinho Pra mim ler, né, negão? E muita galera Negão O negão A Tainá Dodô Mais Caroline Torales Nutri A esposa A patroa Tainá Tainá Nutricionista Bruno Mais Mais Sucesso pessoal E muita galera Mandando abracinho Aplausos Beijo Sucesso Valeu, valeu Valeu Sem palavras assim É isso aí que nos motiva E é isso aí que vai fazer Que a gente consiga Seguir cada vez mais Que isso é teu Obrigado, obrigado Deus tá te dando Eu que agradeço Obrigado pela presença aí Valeu pela oportunidade Eu sei que Que é corrida agenda, né? E vocês reservarem esse espacinho aí Foi muito gratificante Acho que todo mundo aí Agradece a A oportunidade Nós que agradecemos Sucesso, gurizada Rio Pardo Ligado em vocês O Lennon Rosa Gurizada F Gurizada F Pra Suelen Candoncelli Candoncelli Eu adoro Ler o nome Dessa galera É tipo Apresentador Te vira Tô nem aí Eu vou botar O pior que tiver E é contigo Gente Muito obrigado Pra todos vocês Que ficaram ligadinho Conosco aqui na rádio Nova Metrô Curtiram hoje O Julinho Curtiram o pagode Do Freitas E tu sabe Que nós vamos estar Sempre empenhados Em trazer o melhor Do segmento Pra vocês Eu Arroba Evandro Elias Vou ficando por aqui Junto com os meninos Vou sair Vou sair vazado E já é Beijo do magro E te vejo no pagode Do Freitas Combinado Combinado Te aguardo Vai me chamar no próximo Com certeza Vai me levar Alô Ziel Marca a data Com meu produtor aí Vambora Um beijo galera Esse foi mais um Pagode do Freitas Alô metrô Com eles Pagode do Freitas Ah tu pegou a gente Os guris tão ligadaço Mano Assim que eu gosto Irmão Assim que eu gosto Vamos com ele então Pra encerrar aqui Enquanto eu vou me organizando Tiago Soares Cachaceira Ah eu adoro Uma coisinha Bora Nova Metrô Ah Aca Aca